Joga, vai, joga Joga, vai, joga Olha que delícia, tamanho de cima Olha que delícia, tamanho de cima Ami, bate com o meu chão Faz acima do pai do coração Ami, bate com o meu chão Faz acima do pai do coração Ami, bate com o meu chão Faz acima do pai do coração Ami, bate com o meu chão Faz acima do pai do coração Ami, bate com o meu chão Faz acima do pai do coração Olha que delícia, tamanho de cima Ami, bate com o meu chão Oh, 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 oh Ami, bate com o meu chão Ami, bate com o meu chão